Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Vulcano com mais um vídeo de Destiny para vocês. Continuando a série de vídeos com baús escondidos. Bom, vamos lá no encuraçado, você seleciona a patrulha, aqui a abertura do casco, aquela parte inicial da fase. Eu ganhei essa chave para abrir o terminalzinho aqui nessa parte. Fiquei matando, matando, de repente apareceu um cabal com energia amarela, matei ele, dropou essa chave aí, que ela fica ali em consumíveis. Bom, fazendo isso, você vai pegar e ir para cá, utilizar a chave neste terminal aqui, certo? Legal. Aí você vai pegar, voltar lá no começo da fase, onde você matou aquele primeiro cabal de energia amarela. Repara que tá chegando umas naves ali, ó. Nessas naves vão deixar muitos inimigos, todos com energia amarela. você tem que ir matando ele até aparecer um chafão, tá dando uma adiantada no vídeo aqui, porque a matança aqui é geral. Lembrando que, aqui para fazer o vídeo aqui, hoje, estamos com a presença do Yuri e do Fall, rebeliões do Brasil Catinho no resto do nosso plano. Bom, aqui é pauleira total, não tem muito que falar, é só ir matando esses inimigos, são todos cabais. Lembrando que quando o Fall fez, ele fez anteriormente a gente gravar o vídeo, a parte dele foi ter que matar acólitos, então pode alterar o objetivo, ok? Mas ele vai sempre te levar para os mesmos lugares, não tem problema. Então, continua matando, matando, você vai ver que vai ter um grandão ali, aquele é o chefão que é o que interessa a gente, deixa eu mostrar ele aqui, deixa eu tentar. Ae, esse aqui ó, esse é o cara. Por quê? Derrotando ele, ele vai te dar uma outra chave, que você vai acionar um outro terminal. Então, vamos lá, esse aí é pesadão para matar. Você atirou nele, a energia dele quase não desce, e ele continua atirando. Agora pode ver que eu estou com a quebra-gelo, não é melhor arma aqui para dano, mas tem uma parte dessa missãozinha aqui, que você vai ter que correr. Então, como eu estou de titânia um pouco mais lento, eu ponho a quebra-gelo para ganhar um pouquinho mais de agilidade. O importante aqui não, não é tanto as armas, e sim fazer as missõezinhas que eles vão solicitando aí, não dá. Bom, o Yuri pelo visto já derrubou ou não, tá com a batalinha ainda. Ah, ferro nele. Você viu que tirou, tem insano, né? O lá já não tem... Tiro de tudo quanto é lado aí, o Yuri matou ele, pode ver que já até dropou um fragmento de luz ali. Agora vamos procurar lá, o drop que é a chavinha, deixa eu ver se eu encontro aqui. É igual ao drop de engrama, só que ele é branquinho, tá? Tá vendo? Tem, mas é azul, não é? O Paul falou que está aqui, peraí. Ali, ó, tá vendo? Esse aí. Olha lá, peguei, viu? No canto direito. Bom, agora a gente tem que ir lá na parte que é o mausoléu. Lá é o outro terminal. Pode ver que não indica no radar, que dá uma corridinha aqui, mas o caminho é só ir reto. Mas não tem muito segredo. Foi onde a gente fez a missãozinha do baú do odor vermicular, do bugunzinho lá, do cheiro mau. Então, beleza. Vai chegar aqui. Vai subir aqui nessa plataforma. E ali, opa, eu sou muito ruim de pulo, né? Vocês podem ver que eu sou péssimo. Até no Mario Bros. era complicado. E é esse terminal aqui, ó. Esse terminal, você vai utilizar a chave, ele vai te dar uma outra... Outra missão. Nesse caso aqui, é voltar lá de novo e matar os cabais. É isso aí. Então, vou dar uma acelerada no vídeo aqui. Faz todo o caminho de volta, vamos lá pra se sentar. Vamos atacar a bola. Vamos lá. Os cabais ali do lado, eu não sei se funciona. O Faw falou que não, teria que voltar aqui. Então... Mas se for essa missão que vocês estiverem fazendo de matar cabais, pode tentar matar logo saindo ali do terminal. Tem os cabais na esquerda da tela ali. Pode ser que funcione. Tá faltando um carinho só no barco deles. Tá faltando um carinho só no barco deles. Legal. Conseguimos. Olha lá. Agora é a parte de tempo. A gente dá um tempo pra chegar num certo local. Esse local aqui, é lá no mausoléu, perto. Lá naquele mesmo abismo, onde a gente pula. Pra pegar o baú do vermelho e pular. Só que às vezes a gente ir pra esquerda, a gente vai ter que ir pra direita. Não vou nem correr o vídeo nessa parte aqui, pra vocês verem o caminho ali entrando na parte do mausoléu. O caminho certinho pra fazer. Agora que eu já pidei a quebrar gelo, pra ficar um pouco mais rápido. Um pouquinho mais de agilidade aí. Tá vendo? Fica, mantém. Entrou no mausoléu, mantém a direita. Tá vendo o abismo lá? Ali na frente. Lembrando que não precisa chegar aos três, tá? Apenas um chegando lá, já tá bom. Então, segue aqui. Pode abrir ali, ó. As plataformas, viu? Como sempre, não é muito ruim de cura. Já vou cair aqui, ó. Espetáculo. Treinar um pouquinho no Super Mario Bros. pra ver se melhora. Vamos lá. Bom, Yuri já pegou. Tá ali. Não vou nem me escapar pegando. Bom, ó lá. Já deu a outra parte da missão. Vai dar uma corridinha aqui. É só vir pra cá. Agora é chegar no local e matar um... Matar um cidadão lá. Então, vai pegar ali. Tá vendo? Tem o segredo do caminho. Descer aqui. Continuar o caminho reto. Vai passar. É, aqui, ó. Entendeu? Subiu aqui. Ó. O mecanóide lá. O mecanóide. O cabal do mecanóide. Onde que eu tirei o mecanóide? Eu queria saber. Então, o cabal. Vamos lá. Bom, matando. Vou parar que ele já deu as recompensas. ver se eu consigo hackear ele daqui. Foi mesmo um ótimo trabalho. Limpado aqui. Que agora é só que pegar e voltar lá naquele segundo terminal. Eiii. Deixa eu aproveitar que eu parti dessa pra melhor e mostrar pra vocês. Chavinha aqui de broto. Droppou. 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 Ali. Legal. É essa daí. Então, vou dar um cortezinho aqui no vídeo. Porque é só voltar o caminho. Então, não tem segredo. Bom, já estamos aqui de volta. Vamos lá. Já estou saindo aqui. Já estamos aqui na parte do mausoleão. Tá vendo as luzes lá no fundo da nave? Mas vai rumo pra elas. Legal. E fica aqui em cima. Então, só dar uma volta aqui. Matar uma limpada pra ficar um pouquinho mais tranquila. Legal. Vamos lá. A parte chata minha pro lá. Só chegar ali na porta. Aciona o fantasma. A porta vai abrir. Já deu o X pra apertar. E vai abrir o baú. Esse é o baú. Vai dar alguns drops aí. Pra vocês. Legal, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se curtiu, dá um joinha. Não esquece de seguir a gente no canal. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.